Ao te ver partir Hoje eu vejo desatando os anéis E assim indo longe de mim Será que é o fim? Não Eu não posso acreditar Que você vai deixar pra trás Uma história, uma vida Que isso tudo só nos traz Sofrimentos, mas feridas Que o seu amor vai se acabar Desse jeito, de repente Que você vai me abandonar Me deixando tão carente Ao te ver partir Eu vim chegar à solidão Meus olhos encheram de lágrimas Ao ver meu coração nas ruas mãos As mesmas que um dia foram as mais fiéis Hoje eu vejo desatando os anéis E assim indo longe de mim Será que é o fim? Não Eu não posso acreditar Que você vai deixar pra trás Uma história, uma vida Que isso tudo só nos traz Sofrimentos, mas feridas Que o seu amor vai se acabar Desse jeito, de repente Que você vai me abandonar Me deixando tão carente Eu morro que o seu amor vai se acabar Eu não posso acreditar Obrigado.